Vem se quem puxa de capa primeiro, meu parceiro. Opa, que é que tem um cara de calcador ali, ó. O que é isso? E eu contava com minhas doces, Atlantico. Ai, cara. E aí, galera. Tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A30 para fazer o teste do Free Fire, beleza? Vamos ver como ele vai rodar. Esse aparelho aqui, top, hein? Ele tem uma tela enorme, galera. Além de ser muito lindo, né? Tem uma tela 6,4. Muito grande, galera. Pensa numa tela grande. Vamos ver. Vamos abrir o Free Fire aqui, então. Pronto. Já estamos no lobby, ó. Vamos em configurações. Ele setou, galera, assim, ó. Ultra. FPS normal. Estaria alterando para o Ultra, beleza? É o recomendado. Sensibilidade está na tela. E é isso aí, então, galera. Espero que gostem do vídeo. Assista o vídeo todo, hein? Bom vídeo para vocês. No final do vídeo, galera, eu volto para dar a minha opinião, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo aí. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Dá aquela força para nós e se inscreva no canal para não perder os próximos testes, beleza? Bom vídeo para vocês. Fui! Essa vai ser a partida, galera. Vai dar boa. Temos um aqui, três lá em cima, três ali. Será que eu chego na casa aqui? Chego no meio. Chego no meio. Temos que descer daqui. Como que nós temos aqui no meio? Quase que eu vou, galera. Quase que eu vou de golpe. Temos que descer daqui, ó. Temos que descer daqui. Ai, minha cabeça! Até aqui, não. Então tem tudo que descer. Galera, ultimamente essa dor tem que ser deixada na mão. Vamos lá, vamos lá. Já ficou de boa para aprender a respeitar o tecnhórdia, ficou de boa. Vê se eu tenho a respeitar essa gatinha. Você acha que só porque você está com skin de Ferrari e tudo aí, você é bonzão, hein? Galera, trava, hein? Olha lá, você é tudo. Não pegou essa bosta. Só porque você está com skin de uma Ferrari. Olha aí. Deu uma bugada suja, né? E eu não morri por aqui. Caramba, não pegou. Caramba, é o melhor caminhão que eu tinha. Olha lá. Já tinha outro querendo roubar nem aqui. Eu não entendi. Eu não entendi. Foi nada. Galera. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. não tem milhante lá humilhante já tomou muitos papos e o melhante já vem arrochando com tudo tá vendo galera galera o que eu achei galera pessoal o desempenho dele pelo preço tá ruim é meio pouco o a 20 tem um desempenho melhor que ele ainda creio que é por causa da resolução dele galera tem uma tela muito grande e o processador dele não dá conta pessoal mas dá pra jogar sim vocês viram no vídeo aí né só que dá umas travadinhas fica meio pesado fora isso pessoal vale super a pena bateria de 4000 uma tela enorme câmera boa você faz a sua escolha beleza eu pegarei o a20 pegar um celular com a resolução menor tipo a 20 a 10 o jogo roda melhor beleza é tipo iphone tem uma tela com resolução bem menor por isso que roda bem liso e é isso galera espero que tenham gostado não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se você é novo aqui se inscreva no canal e fui até o próximo vídeo falou no 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 Obrigado.